Seja muito bem-vindo ao Fórum Regiões, hoje num formato bem diferente. Um formato que promete chegar até si e até às histórias que a todos nos dizem respeito. Como já repararam, estou junto à margem do Rio Douro, mais concretamente na reserva natural, local, do Estuário do Douro. Ao meu lado tenho Paulo Faria para nos falar exatamente do que é esta reserva. Paulo, primeiro, como é que surge esta reserva e esta necessidade também de proteger este local? Aqui o Estuário do Douro já tem bastantes anos. Sempre houve gente que veio para aqui a observar aves e sempre foi notado que este local tem muito valor porque faz parte de uma rota migratória que se chama Rota Migratória do Atlântico Oeste. E há milhares de aves que viajam entre o norte da Europa e África e que passam por aqui. Já, muito rapidamente, só vou dizer isso. Já um senhor muito conhecido inglês que tinha a ver com o vinho do Porto, que era o Teide, o William Teide, que até tem uma casa aí no Porto. Já ele, nos anos 20, vinha para aqui a observar aves. Foi das primeiras pessoas. Portanto, já havia conhecimento do valor desta área em termos, principalmente, da ocorrência de aves migratórias. É curioso, quando se recriou este espaço, muitas vezes falava-se muito que este espaço seria uma espécie de estação de serviço de aves. Porquê é que se pode dar este nome? Porquê é que isto pode ser uma estação de serviço? Exatamente. As migrações é um fenómeno já que existe, pelo menos, há 10 mil anos, desde as últimas glaciações que se passa. São aves. As aves que passam aqui, aves, normalmente, são aves pequenas, que podem pesar 60 gramas, 100 gramas. Elas fazem grandes viagens, podem chegar a 8 mil, 10 mil quilómetros. Portanto, isto é exatamente... Bem de onde, Paulo? Esta rota migratória tem um ponto focado em África. As concentrações são a Guiné-Bissau, Ilhas-Bijagós e Banco de Argan, na Mauritânia. São os sítios principais. E a maior parte das aves que passam aqui vêm, portanto, da zona do Báltico, desde a Sibédia e norte, portanto, norte a Noruega, Escandinávia, portanto, entre a Grunolândia e uma península que se chama Península Taimir, que é na Sibédia, que até é das maiores reservas da Euroásia, que é a própria Rússia que deu uma reserva. Portanto, toda essa zona, imagine-se, é uma zona enorme, portanto, entre essa zona e África. Portanto, são, para terem uma ideia, são cerca de 2 milhões de aves que fazem anualmente estas viagens. Estava-nos a dizer que isto é uma espécie de autoestrada completamente. É exatamente isso. Se formos ver para a questão humana, que é mais fácil, é como uma pessoa que vive num sítio e trabalha no outro. E tem que fazer as viagens. E é exatamente a mesma coisa. Nós, de manhã, acordamos, estamos na nossa casa, vamos para o trabalho, temos pressa em chegar. Muitas vezes temos bastante pressa, vamos rapidamente para o trabalho. Às vezes, ao fim do dia, temos mais tempo para tomar um café. Exatamente. Aqui, as migrações, há dois períodos principais, que é agora, a esta altura, nós estamos em maio, que é as migrações pré-reproductoras, em que as aves estão com pressa de chegar aos locais de criação. Portanto, elas agora, a migração é mais difusa, todas as aves que criam estão com pressa a chegar. Porquê? Porque o verão ártico é muito curtinho, é de maio a julho, em agosto já é frio. Confeição, aquelas que chegam mais cedo, ocupam os locais melhores, têm melhores condições para criar. Portanto, isto é como nós chegamos de casa, vamos rapidamente. Elas têm agora a pressa de chegar, fazer esta viagem o mais rapidamente possível. E, portanto, as parésias agora são mais curtas, são pequenos grupos, elas param aqui, às vezes, pode ser uma manhã, um dia só para se alimentarem, reforçarem um bocado fisicamente, para continuarem em viagem. Depois, há outro período, que é o correspondente a nós, quando reforçamos a casa depois do dia de trabalho. Vamos mais lentamente, não é? Mais calmamente. É exatamente isso, porque as aves fizeram a sua criação nesses meses. Temos que ver que para as aves, a altura da repressão é um desgaste muito grande, não só para as fêmeas que fazem as posturas, mas é um período de grande desgaste a criação das crias. Portanto, as aves vêm para sul, isto é a partir de agosto, 15 de agosto. Portanto, começam a descer, já vêm mais calmamente, muitas têm que fazer mudas, portanto, como elas estão mais fisicamente, mais debilitadas, vão para esses sítios mais ricos em alimentação no sul, para se poderem reforçar, alimentar, fazer mudas e prepararem-se para o próximo ano. Portanto, essas migrações já são em grupos de meteoros maiores, já param mais tempo e a quantidade é maior porque vêm, portanto, os adultos, os reprodutores e as crias. Portanto, normalmente, agora a partir de 15 de setembro, observam-se grupos maiores e paraias maiores e durante mais tempo. E agora elas, vê-se coisas muito interessantes, mas elas estão com mais pressa de ir para os locais de criação. Por isso mesmo, este local também é um local privilegiado para a observação de aves. Que aves é que nós podemos ver por aqui? Quem passeia aqui junto à margem do Rio Douro, que aves é que pode encontrar? Nós aqui temos, a nível total, neste momento estão registradas a ocorrência aqui de 180 espécies. Faz mais ou menos de 45 famílias diferentes. Aqui há dois, digamos, três grupos principais, que é uns que chamam... Tudo o que é aves canodas, aves pequenas, tipo pardais, melros, que se chamam os pacidiformes, mas engloba outros, são aves mais pequeninas, que temos aqui, já estão registradas 56, portanto, cerca de 30 e tal por cento. E depois, o núcleo maior, que são a que chamam aves aquáticas, que são também cerca de 35% das espécies que ocorrem aqui, que engloba dois grandes grupos, que é as limícolas. Limícolas é tudo o que é, maçadicos, piorrictos, tarambolas, borrelhos, portanto, limícolas vem do latim de limos, são todas aquelas aves que se alimentam das lamas, portanto, aqui são os toários e de outras marés baixas, que dê-se as zonas mais, digamos, de lamas, e é ideal, e um delas se alimentam de pequenas artrópodes e moluscos. Portanto, esse é o grande grupo, são aquelas que têm bico comprido. E outro grande grupo é o que engloba as gaivotas, gendurinhas do mar. Esses são um bocado, digamos, emblemáticos aqui. Primeiro, porque as gaivotas estão restadas aqui, 16 espécies, na Europa existem cerca de 20 espécies, portanto, 80% das espécies europeias vê-se aqui. Podem ser aqui... Exatamente, agora que estamos até em altura de crise, eu posso dizer, se nós viajarmos na Europa, ou seja, estamos obrigados a gastar mais dinheiro, se calhar não conseguimos ver tantas espécies diferentes tão facilmente como se vê aqui de uma maneira cómoda e fácil, porque neste momento, isto é um local pequenino, normalmente consegue-se ver aqui 9 ou 11 espécies diferentes de gaivotas. Portanto, a nível do país é um local importante em termos de, que se chamam ladites, que é a família que engloba as gaivotas. Muita gente pensa que as gaivotas são todas iguais, mas não, é uma variedade metora. Depois, nas limícolas, são aquelas realmente que são as principais migradoras, com um potencial migrador, são até essas que fazem essas grandes viagens anualmente. Portanto, tem dois picos, como eu disse, que é agora a partir de 15 de abril, a maio até 15 de junho, e depois outro pico a partir de 15 de agosto até outubro, mais ou menos, nessas rotas. Mas, de resto, todo o ano há espécies interessantes para ver aqui. Ao meu lado, temos Joaquim Leite, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha, uma junta de freguesia intimamente ligada a este rio, não é verdade? Sem dúvida, temos aqui uma frente de rio requalificada, graças ao Sr. Presidente da Câmara, que teve essa ideia e esse projeto, e de que enaltece muito uma freguesia como Santa Marinha, que é uma atração turística de excelência, porque também se enquadra com as cabos de Vinho do Porto, que estão aqui sediadas, da qual é uma mais-valia para Vila Nova de Gaia e para Santa Marinha. O que é que as gentes de Santa Marinha sentem ao viver num local como este? Sentem orgulho, Sr. Presidente? Muito orgulho, é um local privilegiado, e quando, na verdade, têm que saírem daqui, por motivos, às vezes, de ter que ser transferidos para habitações com mais dignidade, pedem sempre, quando houver oportunidade, quando houver construções de casas sociais, de voltar para a sua freguesia, que é, na verdade, uma freguesia de excelência deste conceito. Nós temos vindo pelas margens aqui de Vila Nova de Gaia, já ouvimos muitas vozes não portuguesas, muitas vozes turísticas de gente que visita esta parte específica. São muitos os turistas, diariamente? Temos quatro meses que, na verdade, temos uma afluência bastante grande, franceses, espanhóis, mas, principalmente, espanhóis estão sempre a visitar Santa Marinha. Claro que eles vêm com uma atração que, na verdade, é a única no mundo, é visitar as cabos do Vinho do Porto e provar o seu vinho, que é, na verdade, um produto genuíno e que, a nível mundial, é o melhor. Joaquim Leite, muito obrigada, então, por estas palavras, também por nos dar aquela que é a vivência de quem vive e de quem passa por cá, por esta margem, junto à Vila Nova de Gaia. Vamos até à próxima.